Música Olá, meu nome é Newton e este é o Portal Sublimático. Pode conhecer um pouquinho mais do meu trabalho fora do YouTube no www.portalsublimatico.com.br Através do Portal Responde eu tenho esclarecido algumas dúvidas que vocês têm me enviado ao longo do tempo e compartilhado um pouco do conhecimento passado para os alunos do Portal Sublimático através dos cursos e treinamentos. A dúvida hoje é da Cristiane. Então vamos lá. Boa tarde, estou iniciando uma confecção e já sou costureira há mais de 5 anos e quero trabalhar com peças personalizadas agora. As minhas roupas serão para bebê e quero trabalhar com estampas nelas e o tecido é de algodão. Quero sua ajuda de como fazer essas estampas, no caso papel, tinta, impressora e tudo mais. Preciso saber antes de fazer os meus investimentos. Eu ainda não tenho a prensa. Preciso de uma indicação. Aguardo o retorno. Grata. Então vamos lá. Então o Portal Responde hoje é com a dúvida da Cristiane que é muito, muito, muito importante. Sempre comento nos cursos e treinamentos que o tecido é a principal matéria-prima para você capitalizar o seu negócio. Então se você está começando o seu negócio agora, pense com muito carinho sobre o tecido. Vou mostrar algumas peças que eu separei, que eu uso como exemplos nos cursos, principalmente no curso presencial. Eu vou mostrar aqui para vocês esse material aqui. Eu vou dar um detalhe aqui para você poder ver de pertinho daqui a pouquinho. Então isso aqui é um case de iPad. Não é de tablet, é de iPad. E nos cursos eu falo sobre preço e valor. Então esse material é o neoprene. Saber costurar é produzir peças como essa. Eu chamo atenção para essa etiquetinha aqui que você vai ver no detalhe do vídeo. Outra peça aqui que apenas com costura você vai poder produzir. Porque essa peça aqui, ela é uma necessaire. Ela é na verdade um quadrado. Eu vou compartilhar com vocês a arte original feita no programa para você ter ideia de como é produzida essa peça aqui. Apenas com costura você vai conseguir esse acabamento. Mais uma vez a importância da costura no seu dia a dia de trabalho e o conhecimento acerca disso. Uma, não necessariamente para costurar, mas seria legal se você pudesse costurar, mas talvez para cobrar quem vai costurar. Então ter um curso de corte e costura, não necessariamente para colocar a mão na massa, mas para cobrar quem vai fornecer para ti essa estrutura, quem vai costurar as suas peças. Outro exemplo aqui é essa bolsa. Mais detalhes eu vou colocar no vídeo, na edição depois para você ver alguns detalhes dessa peça aqui. E um material aqui que é o PET, um tecido ecologicamente correto, feito a partir de garrafas PET. Então eu tenho aqui a frente feita com PET, um viés aqui e um algodão cru. Então na verdade a sublimação foi feita nessa peça aqui. Então com a costura, são apenas alguns exemplos aqui. Ah, tem mais essa almofadinha aqui do Austin, da Imprimarte. Ele me enviou essa recordação. Então com tecido você vai comprar por metro e fracionar. Por isso a importância de capitalizar o seu negócio com tecido. Então essa almofadinha imagina quanto cabe num metro. Lembrando que o tecido, o metro quando eu falo é metro linear. Então muitas vezes o tecido tem largura de 1,20, 1,40 até 1,60. E um metro de altura por 1,20, 1,40, 1,60 de largura. Então você vai conseguir fazer quantas almofadinhas dessas? Então imagine a importância disso para capitalizar o seu negócio. Então eu aproveitei a deixa da Cristiane para falar da importância do tecido. Eu friso muito isso nos cursos. Se você está começando o negócio agora, é muito importante que você compreenda a importância do tecido para capitalizar o seu negócio. Você vai comprar por metro, vai fracionar e vai vender isso por centímetro na forma de vários e vários produtos. É importante Cristiane e você que está assistindo o vídeo entender primeiro o processo de sublimação. Saber suas possibilidades, mas também as limitações para saber se vai atender o seu mercado. Eu falo no curso sobre produto, cliente e mercado. E tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre isso. É muito importante essa compreensão. No caso da Cristiane em especial, o que ela vai precisar não vai ser a sublimação. E olha só, um canal de sublimação falando que a Cristiane não vai precisar de sublimação. Porque no caso dela, entra o algodão. E uma das dicas que eu dou no curso, inclusive para o produto body infantil, que é um nicho, um mercado muito, muito importante. Cristiane, obrigado por trazer à tona isso. Você vai usar então para aplicação, nesse caso em especial, que tem o algodão e tem as peças para criança, para bebê, que você não vai ter o poliéster por uma série de questões de pele e tudo mais, você vai ter o algodão. E nesse caso, uma recomendação bem bacana para utilizar e aplicar nesse body infantil são os filmes de recorte. Eu vou dar um detalhe no vídeo então e você vai conhecer um pouco mais dessas peças aqui. São várias e várias, inclusive uma linha bem interessante, dedicada a bebê, que tem glitter, é transparente. E um monte de pecinhas legais aqui, um monte de acabamento bacana, o floque, fosco, brilhante e por aí vai. Então uma infinidade de acabamentos para você ter um body perfeito, competitivo, com grandes marcas no mercado. Sobre o equipamento então, você vai usar uma plotter de recorte. Esse material aqui tem os coloridos, que você só recorta, e tem um branco, onde você pode imprimir e recortar. Mas não é com tinta sublimática, com tinta pigmentada ou laser. Você vai trabalhar com solvente, eco-solvente ou látex. Então você pode comprar esse filme de recorte e terceirizar a impressão e o corte. E já receber essa peça pronta só para aplicar. Então Cristiane, se você achava que ia precisar de impressora, tinta, essa coisa toda, talvez você precise apenas de uma prensa. No canal tem um vídeo falando sobre esse equipamento aqui, que inclusive eu uso nos cursos de camiseta, nos cursos presenciais e tudo mais. Então você pode conhecer mais sobre esse equipamento aqui, que eu acho bem parrudo e bem interessante. Esse vídeo acabou ficando um pouquinho mais extenso que os outros, então me desculpe, mas eu aproveitei para falar sobre esse importante material, que é o tecido para quem está começando o negócio. E para quem está começando, mais uma vez eu friso, não comece pelos equipamentos, comece pelo conhecimento. Eu criei um manual Primeiros Passos na Sublimação de Produto. Ele é base para qualquer curso que você vai fazer hoje na internet. Ele é bem baratinho, cerca de R$39. É muito importante que antes de fazer qualquer curso, você tenha todos os conhecimentos que tem nesse manual. Então eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, para você acessar, fazer o download desse guia, desse manual, desse e-book, e acessar essas informações. Então você que está começando, você precisa muito ter essa base para poder especializar e começar o seu passo a passo aí, na sua casa, no seu negócio que está começando agora. Então, Cristiano, muito obrigado por levantar essa dúvida. É extremamente importante. Fiquei muito feliz de compartilhar mais um pouquinho com vocês nesse vídeo aqui. Se você gostou, dá um joinha. Fique à vontade logo abaixo para deixar o seu comentário. Se você gostou desse vídeo aqui, certamente vai gostar desse outro vídeo aqui. E se gostou de todos os vídeos compartilhados até hoje, já pensou em se inscrever nesse canal? Eu vou deixar o link logo na minha cabeça aqui. É só você clicar para se inscrever nesse canal e receber as notificações. Clicando no sininho, você vai receber uma mensagem de um novo vídeo. Sucesso para vocês e até mais!